Oi, Paulo! Você no jornal? Isso. Quem para é você? Você é? Então vamos continuar. Vamos lá lá. Estou adorando a música. Põe mais um pouco. Oi, gente! Ai, que eu não fico a galera bagunça. Ai, se eu ficava na porta da bagunça. Calça ali, calça leve. Todo detergente de maçã. Ah, não, isso aí era na rua. Ainda vim trabalhar aqui hoje. É tudo bem, gente. A gente tem que passar, a gente passa. Mas deixa pra lá, né? A gente está difícil. Hoje, eu vou ficar com a cidade. Comitido, eu estou tentando ver se fiar. Hoje em dia, é um selecionamento. Estou cada vez mais difíceis. E todo mundo acaba ficando encontro. Encontrando seu par ideal pela internet. Mas a nossa equipe monta agora. Queridos, a sala de bate-papo. Vejam as imagens colhidas nessa semana. Imagens. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.